Eita gente, mais um vídeo com a mesma roupa, porque são 3 vídeos no mesmo dia, porque eu já tô inspirada pra gravar Mas daqui a pouco já vou trocar de roupa, porque eu já vou tomar um banho e lavar o cabelo, tá? E eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu comprei Que as meninas sempre, né, sempre andaram com penteado, ou cabelo preso, ou mais preso, ou com trança, né? Agora que elas estão ficando mais velhas, eu tô deixando elas irem com cabelo solto pra escola E aí eu tô comprando tudo do... tô fazendo cronograma capilar direitinho E aí eu quero mostrar os produtos que eu tô usando pra mim e pra elas, tá? Eu vou começar com o shampoo e condicionador Eu fiz compras esses dias, aí eu comprei pra mim esse shampoo da Euseve Que é pra cabelo seco, meu cabelo eu tô usando até hoje Mais assim, natural, por exemplo, agora Ele tá sem chapinha, sem escova, né? Mas ele tem progressivo Então aqui ele já é liso, a raiz dele que tá bem grande, sabe? Então eu prendo, passo um gel, um creme assim e pronto É... ou algumas vezes, bem raramente, eu faço chapinha, escova, né? Faço secador e chapinha Mas eu não gosto de fazer muito porque eu acho que agride muito o cabelo Então eu tô fazendo assim de 15 em 15 dias, mais ou menos Então eu comprei esse aqui que é pra cabelo bem danificado, ó Esse que eu tô usando As meninas, elas terminaram o Euseve esses dias também Que eram aqueles 5 óleos essenciais Aí eu comprei esse aqui, ó, meus cachos da Novex Novex é uma marca muito boa pra cabelo cachado, então é uma maravilha E eu comprei em Novex meus cachos Que tem memorizador de cachos, ó Porque às vezes elas... elas... eu faço cacho, né? E aí ele não dura tanto Ele perde a definição rápido Só às vezes, nem sempre, sabe? Eu tô percebendo que quanto mais hidrata Quanto mais tempo tá no cronograma Mais os cachos duram Os cachos da Manu normalmente duram mais do que os da Rebeca Não sei porquê Não sei se é porque ela tem menos cabelo também A Rebeca tem muito volume de cabelo Não sei, mas enfim Acho que cada pessoa também é uma pessoa, né? Então esse aqui hidrata e ajuda a definir cachos por mais tempo Ó Aí agora, os produtos que eu tô usando de massagem, né? Hidratação, a gente costuma falar massagem, né? A gente sempre costumava falar Ó, pra restauração eu tô usando esse super... Esse creme aqui incrível Creminho da hora, ó Você usa ele só 3 minutinhos no banho mesmo Ele tem esse efeito teia, ó Olha só, tá vendo? Que é muito bom Eu não sei qual é a diferença do creme que tem efeito teia e do que não tem Mas na hora de passar ele é muito bom Porque ele envolve bem os fios Ele pega, sabe, todos os fios Eu acho bem bom E cheiroso Já pra hidratação profunda Eu uso esse aqui Esses dois foi a moça de uma loja desses cabelos que me recomendou Esse aqui de quiabo, ó A marca desse aqui é... Ah, das duas é Plankton Plankton profissional Esse aqui é de quiabo, ó Ele hidrata profundamente enquanto reconstrói a fibra capilar Para cabelos totalmente danificados Sistema antioxidante, ó Esse aqui, ó Esse aqui vocês sabem, falei 3 minutos no banho Esse aqui é um pouco mais enjoadinho de usar Porque esse aqui o cabelo tem que estar limpo pra você usar Então primeiro você tem que lavar o cabelo Depois você tem que aplicar ele no cabelo Depois você tem que deixar 20 minutos E aí depois você pode lavar Aí ele tem que... Como demora mais, né Um pouco mais Ele também é efeito teia Ó Esse aqui tem um cheirinho bom, mas não é tão bom Ele tem realmente um cheiro de mato, sabe Não é cheiro de quiabo, mas é cheiro de mato Pode ficar à vontade Pode ficar lá Não dá pra ver não É o Johnny do tomar café da tarde, sabe Da dieta dele Ah, falando nisso, o Johnny emagreceu 9 quilos Ele não quer perder peso Ele quer ganhar massa Porém, né Tinha gordura pra perder Ele perdeu só de gordura 7 quilos 7 quilos 7 quilos só de gordura Então ele tá fazendo Tipo, processo Primeiro perder a gordura Pra agora focar no ganho de massa Sabe, alguma coisa assim Também tem o óleo de coco, né Pra amectação Que é muito importante Como é que eu vou fazendo Tem um aplicativo que faz o cronograma Então eu vou seguindo o aplicativo Lá pergunta como é seu cabelo Como ele tá Se você tá danificado Se não tá Quantas vezes você lava por semana Você joga tudo lá e coisa Esse aqui é um creme pra pentear, ó Como é muito o cabelo das meninas São várias vezes por semana Então Se eu ficar comprando Daquela embalagenzinha pequenininha Eu não vou aguentar Então eu comprei dessa vez Esse aqui eu nem usei ainda Porque eu ainda tenho do último Inclusive deixa eu mostrar o último Porque eu amei Esse aqui ainda tem, ó Esse aqui é da Salon Line Em torno de cacho Gel de definição Babosa Que coisa boa É pra ondulado, cachado e crespo E é vegano Ele é transparente Tipo um gel Ele dá uma definição ótima E dura muito Adorei Só que tipo assim Um potinho desse Foram 15 reais E foi rapidinho Foi coisa de uma semana Ele deve tá Ele deve tá aqui mais ou menos, ó Ainda durou bastante Aí esse aqui eu ainda não usei não Cheiroso Muito cheiroso É da Salon Line também Esse aqui é Salon Line? É E ele é definição intensa Então ele é definição e memorização dos cachos Cabelos ondulados, cachados e crespo Sem definição e desidratados Gente, eu vou mostrar amanhã Eu finalizando o cabelo das meninas Porque tem bastante gente perguntando Principalmente lá no Instagram E vou aproveitar e vou dar uma cortada nas pontas Porque já tem muito tempo que eu não corto as pontas delas E o cabelo em algumas áreas tá muito irregular, sabe? Então eu vou cortar só pra acertar mesmo as pontas Eu vou penteando na hora da finalização Acerto e termino Eu vou filmar pra vocês, tá bom? Amanhã eu devo gravar isso Por isso que eu tô mostrando tudo Que aí depois eu não preciso mostrar Agora eu vou lá lavar meu cabelo Por quê? Porque tem que lavar, né gente? Pelo amor de Deus E também Tudo, tudo aí E também porque eu quero fazer os cachos Usar o bigodinho, né? Vocês sabem Quem não sabe vai ver aí Porque já tem muito tempo que eu não gravo pra vocês fazendo os cachos E tá vendo? Aqui, conforme o cabelo vai crescendo Ele fica com a raiz bem volumosa E as pontas ralas E na hora que faz os cachos Aí na hora que faz a escova e chapinha Como eu tô com uma raiz desse tamanho Volta muito rápido na raiz, sabe? Eu não gosto de ficar sendo refém de chapinha também Já quando faz os cachos fica perfeito Porque fica todo igual, sabe? Então agora eu vou lá lavar E já volto pra gente começar a fazer os cachos Seus cabelos O meu é uma beleza Ai, que bom Não liga de soltar o cabelo assim na frente dele Que ele já me viu bem pior do que isso, gente Quando eu acordo, então É um espetáculo Sou linda de qualquer jeito, né amor? Linda por isso Olá, gente Olha, gente Cabelo lavadinho Super hidratado E agora eu vou fazer os cachos Vocês já viram como eu faço Então eu não vou mostrar Quem não viu Vou deixar um vídeo aí no card Pra você ver Que sou eu ensinando a fazer Como eu faço esses cachos com bigodinho, ó Esses são os bigodinhos Eu mostro passo a passo O produto vai depender do que você gostar Hoje mesmo eu vou usar esse aqui Eu vou usar só esse Eu já usei misturinha também Ó Já usei gel com creme Já usei dois cremes diferentes Tem creme que inclusive Quando você for misturar cremes Mistura um pouquinho primeiro Porque tem uns cremes que quando você mistura Eles mudam totalmente a textura Teve um creme que eu misturei dois Não lembro Acho que foi É, foi um creme de pentear Com uma geleia Não mistura geleia com creme Porque Vira uma textura meio de água Você passa no cabelo Fica aqueles cremes branco Que não entra no cabelo Aí quando endurece Fica cheio de creme branco Aparecer É nada bom E ainda não segura Os cachos muito tempo Hoje eu vou usar esse aqui puro Eu tenho um bigodinho de três tamanhos Eu tenho esse bem pequeno Deixa eu botar o celular Pra mostrar melhor pra vocês Ó, esse é o pequenininho Esse é o médio E esse é um bem grossom Eu vou intercalando assim Vou misturando Eu acho que fica bem natural Quanto menorzinho Mais os cachos vão ficar Menorzinhos, né? Bem pequenininho E mais encurtados, né? Mas aí no geral Vocês vão ver amanhã Como vai ficar bom Vai ficar bom No nome de Jesus Já tem um tempo que eu não faço Ai Tão gostoso Lavar o cabelo, né? Ó como é que a minha raiz Tá grande Que eu falei com vocês Aqui mais ou menos Enfim Vou começar fazendo Eu passo tudo com o dedo, tá gente? Antigamente eu partia Com o pente direitinho Só que aí Quando você tira os cachos Às vezes dá pra ver Na cabeça A divisão certinha Que você fez No coquinho quadradinho Aqui mesmo Eu partia certinho E tinha vezes Que ficavam os cachos Aqui e aqui E aqui uma divisão Olha, eu tinha que fazer assim Pra misturar Então hoje em dia Eu parto assim com o dedo Porque não fica nada certo Assim, ó Aí na hora não aparece Beijo, gente Vou voltar só amanhã, tá? Não vou voltar com tudo feito Vou voltar só amanhã Antes de tirar Aí eu mostro tirando com vocês, tá? Pra gente ver esse novo visual, né? Não é novo O visual não é novo Mas é um visual, assim Que eu não faço Já tem um tempão, né? Saudades Até amanhã, gente Boa noite Beijo Bom dia, pessoal Tudo bom com vocês? Ó Dormi com a toquinha, né? Só pra mostrar pra vocês Coloquei a touca de cetim Porém Vocês saberem que dá pra dormir E acordar Com nada desmanchado Só a única dica que eu dou pra vocês É não aperta Se você apertar demais Quando você encostar a cabeça no travesseiro Você não vai conseguir dormir Eu aprendi isso depois das primeiras vezes, né? E você não consegue dormir porque dói Aí você tem que Aí nas primeiras vezes eu dormia só com a cabeça encostada aqui Porque eu não consegui encostar nenhuma parte Hoje, por exemplo Consegui dormir encostando qualquer parte Porém Eu fiquei um pouco Ai Fiquei um pouco assim Gente Não sei se eu vou fazer isso de novo, não Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demorou demais Demais Porque não parece que eu tenho muito cabelo Mas eu tenho muito cabelo De questão de quantidade E eu demorei 4 horas Pra fazer E não dura muito, sabe? Vou ir tirando Conversando com vocês Se demorasse Se demorasse 4 horas pra fazer Mas durasse até a próxima lavagem Eu posso lavar de assim Já não Mas imagina de assim Já não Gastar 4 horas no cabelo Eu tenho costume Quando eu faço os cachos Eu lavo as 3 Tipo Lavo hoje Né? Faço o cacho Uso amanhã Primeiro dia Segundo Terceiro Acho que no terceiro dia Eu já lavo No máximo no quarto Mas normalmente no terceiro Só se acontecer alguma coisa errada Que eu lavo no quarto Ó Esse aqui é com pequenininho Olha como é que o cacho fica Bem bonitinho Fechadinho Só que aí você tem que Dar uma abertinha nele Tá? Com todo cuidado assim Ó Eu divido em umas 3 partes E é melhor você ir dividindo Assim que você tira o bigodinho Que se você deixar pro final Vai ser mais difícil Aí você vai começar a fazer assim E esses cachos não são originais São texturização E aí vai acabar tirando os cachos Ficando tudo sem definição Um monte de ponta lisa Porque como o cabelo Ele é naturalmente Liso Porque tem a progressiva A tendência dele É voltar pro liso Então qualquer coisa Que eu ficar puxando assim Ele volta pro liso Nunca achei mais, né? Se fosse meu cacho natural Ia ser diferente Igual o das meninas O delas eu posso Pegar Puxar Apertar Que a tendência dele É voltar pro cacho Porque ele é cacheado Agora o meu Como tá alisado A tendência é voltar pro liso Eu não quero que ele fique liso Aí tá Gasto uma hora pra lavar Mais ou menos Porque eu hidratei também Quatro horas pra fazer Aqui vai mais ou menos Umas meia hora pra tirar Pra ele ficar Dois dias bonito No máximo No terceiro dia Você já tem que fazer um penteado E aí É muito tempo É muito tempo Eu já tive esse tempo Mais tempo Sabe? Só que hoje em dia Na minha rotina Não vai rolar Sabe o que eu vou fazer? Eu decidi Ver com o meu cabeleireiro Porque a minha progressiva É sem formol Porém tem vários progressivos Eu acho que a maioria delas Você não pode fazer Tando grávida Então eu vou perguntar Pra ele Se essa que eu faço Pode Talvez possa Porque ele tinha dito Que essa progressiva É muito tranquila Até criança pode usar Criança sim Mais velha, né? E vou perguntar Pro meu médico também Não vou fazer nada Sem Nada que não possa Porque hoje em dia As coisas estão bem avançadas Na época que eu tive As meninas Realmente não tinha nada No mercado Se tinha Eu não sabia De tintura De nada Hoje em dia Por exemplo Eu sigo uma grávida Que ela Ela pinta Tonaliza o cabelo Porque tem tonalizante Que pode E na minha época Não tinha nada Que podia Então eu vou procurar Me informar Porque aí eu faço Minha progressiva Fico tranquila Eu faço escova Rapidinho Quando Porque agora Por exemplo Pra fazer escova Eu tô demorando Um pouquinho mais Porque o cabelo Tá com a raiz Cachada, né? Mas quando tá Com a progressiva Eu faço Eu faço rapidinho Nossa Uma escova E fica E dura até O dia da lavagem Sabe? Não tem problema De molhar Assim com chuva Nem nada Esse aqui também Não pode molhar Na chuva, né? Qualquer coisa Que eu suar demais Ou molhar Ele volta Então é muito trabalho Para uma coisa Que não É tão duradoura Sabe? E deixa eu ver Se aquele creme É bom Se aquele creme Para pentear É bom Gente, aquele creme Rende muito Eu botei uma tampinha Dele, né? Que eu não gosto De ficar enfiando A mão dentro do creme Porque muda o creme O calor da mão Sabe? Eu boto em outro lugar E vou usando Para não ter que voltar Depois Eu vou botando aos poucos Eu botei uma tampinha Eu falei assim Ah, vou ter que botar Mais umas 5 dessa Até o final Cara, aquela tampinha Deu para quase tudo Eu acho que eu usei Mais meia depois E deu Porque ele é bem grosso Então ele passa Ele já preenche o cabelo O cabelo já fica cheio De creme, sabe? Aí não Não precisa passar muito Eu vou tirando aqui Vou fazer uma make também Aproveitar que eu estou Vou fazer um vídeo Para o Instagram Aqueles vídeos De transição, sabe? Vamos ver se vai dar certo Fica bem gatinha Pessoal Estou tapando o celular Depois de gravar muito Para o Instagram Vim mostrar para vocês Como ficou o resultado 1, 2, 3 e... E aí? O que vocês acharam? Nossa, gente Eu tinha esquecido Como ficava bonito Agora todas aquelas horas De enrolar Já fazem sentido Já valem a pena Já estou com outra opinião Agora Fiz uma make também Para, né? Gravei um monte de coisa Lá para o Instagram E amei, gente Esse cabelo Amei Simplesmente, ó Troquei a blusa Botei esse colarzinho Que eu amo Que eu ganhei de uma seguidora Ó Só não botei o brinco Porque a minha orelha É muito complicada Eu tenho alergia Nessas coisas Até colar Mais brinco E mais colar Eu posso usar por um tempo Sem sentir nada Estou muito gostando Do meu visual O meu rosto Como vocês sabem Por causa da gravidez Está com bastante espinha, né? Eu acho que está começando a diminuir O frizz também É muito uma questão De hidratar, né? Se o cabelo Não estiver hidratando Não estiver cuidando Ele vai ficar com mais frizz Ele não vai ficar tão definido Ele não vai ficar tão bonito Aí não adianta o creme Que você passar Eu já fiz até com gel E não ficou Quando não hidratava direto Já que a hidratação Fica Mais bonito É... E a touca de cetim, né, gente? Dormir com a touca Senão vai ficar cheio de frizz Assim, ó Não vai dar nem pra ver o cacho De tanto frizz que aparece É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois vamos lá Me seguir no Instagram, tá? Que eu fiz um Wheels lá no Instagram Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ver como é que esse cacho Vai amanhecer amanhã? Eu vou mostrar pra vocês Na hora que eu for prender Outro vídeo, tá? Como é que eu vou fazer E, claro que no segundo dia Não vai estar assim Mas vamos ver como é que vai estar No segundo, no terceiro E aí depois vocês vão acompanhando Beijo E até a próxima Chegou até aqui, né, gente? Do vídeo Deixa o like, tá? Beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau